Seja na Ducla de Aguiar, acesso à terceira ponte, ou na Desembargador Santos Neves, acesso à reta da Penha, a sinalização é clara. Trânsito exclusivo para ônibus, vans e táxis. Mas na prática não é o que vem acontecendo. Seja por desatenção ou imprudência mesmo, os motoristas continuam invadindo a linha verde. O acesso da Jones dos Santos Neves para pegar a reta da Penha, sentido ponte da passagem, ali só é permitido ônibus, micro-ônibus, táxis e vans. Vans escolares, né? Já o outro sentido, onde vira a Ducla de Aguiar, que dá acesso à terceira ponte, ali é somente ônibus e micro-ônibus. Muitos motoristas são pegos de surpresa pela multa. É que na ausência do guarda de trânsito, se esquecem que a via também é monitorada por câmeras. Nem o trabalho da nossa equipe escapou de um flagrante, olha só. Quando não há a presença do agente ali no local, a via está sendo fiscalizada pela guarda que está no vídeo monitoramento. Pelo menos cinco multas são aplicadas todos os dias a motoristas que insistem em trafegar pela linha verde em Vitória. O número de infrações quadruplicou desde que a via foi instalada há dois anos. 423 autos de infração foram lavrados só nos três primeiros meses deste ano. 312 multas a mais se comparado ao mesmo período de 2017. Invadir a linha verde de tráfego exclusivo para ônibus, vans e táxis é infração grave. É uma infração grave, cinco pontos na carteira e o valor de R$ 195,23. É bom deixar claro um alerta para os condutores de veículo que prestem um pouco mais de atenção na sinalização no local. Sabemos que às vezes é uma desatenção, mas na maioria dos casos o condutor sabe que a lei é proibida e insiste em cometer as infrações. É isso.